Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro de provérbios e hoje nós vamos deixar de lado o nosso estudo em provérbios por apenas uma ou duas lições e nós vamos passar para o livro de Deuteronômio, o último livro dos cinco livros da lei e nós vamos ver o capítulo 6, portanto se você está com a sua bíblia aí, abra ela em Deuteronômio capítulo 6 e nós vamos começar no versículo 1, então vamos ler estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados ouve pois ó Israel e atentem cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentando em tua casa e andando pelo caminho e ao gritar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas ok, agora vamos olhar para isso, você sabe né, jovens, toda vez, seria ótimo que os pais ou a mãe ou o pai ou ambos pudessem participar deste estudo, mas hoje especialmente porque eu vou estar falando a respeito das devoções familiares e eu vou falar também sobre a importância disso eu também vou falar a respeito do que nós temos aqui no texto em relação a nossa responsabilidade com os pais e não se esqueça também, vamos falar da nossa responsabilidade como crianças então, vamos começar no capítulo 6, versículo 1 esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir agora, antes de mais nada, você não vai ser salvo executando os mandamentos e os estatutos e preceitos, a sabedoria é Deus que nos dá você precisa ver aqui, aqui é o contexto o contexto que Israel estava em cativeiro debaixo do jugo da nação do Egito e Deus não os entregou por suas próprias obras, nem por sua própria bondade por seu próprio mérito, mas por sua ação ele os entregou e os trouxe e eles trouxeram para que nós chamamos da terra da promessa a terra prometida, o lugar onde Deus prometeu a eles onde eles iriam morar, um lugar que era abundante era um bom lugar agora, o que nós podemos desenhar aqui a partir disso tudo você e eu não somos salvos guardando os mandamentos de Deus não somos salvos fazendo o bem ou por intermédio dos nossos méritos próprios nós somos salvos pela obra de Deus em nosso favor e ele nos redimiu, ele redime pessoas por intermédio da vida e morte e ressurreição do seu filho e nós confiamos nele e essa é a nossa única esperança de salvação depois de todos esses anos a única esperança é que é Jesus que morreu pelos pecadores é isso mas agora que nós somos cristãos nós somos cristãos se somos cristãos Deus nos deu muitos mandamentos muitos preceitos estatutos diz aqui estes pois são mandamentos os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse para que os cumprisse diz mandamentos estatutos julgamentos juízos aqui não é como juízo diante de um juízo é mais como decretos ou decisões tomadas por Deus e todas essas palavras se combinam para dizer que você e eu precisamos entender completamente o conselho de Deus precisamos entender tudo o que está escrito nas escrituras e precisamos fazer isso viver isso viver uma vida que traz honra a Deus agora lembre-se que não nos salvamos mas tendo sido salvos por intermédio da obra de Jesus Cristo agora nós procuramos viver de acordo com a vontade de Deus os mandamentos agora algo que é muito muito importante quando você olha para o Velho Testamento você encontra muitos mandamentos relacionados à maneira como você constrói sua casa tipo de roupa que você deve vestir e tudo mais mas nem todos esses mandamentos pertencem à nação de Israel agora eles pertencem à igreja e por isso nós precisamos entender como aplicar o Antigo Testamento principalmente por intermédio do nosso estudo do novo então ele diz estes pois são os mandamentos os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse Deus ordenou Moisés que ensinasse o povo a maneira de Deus descomunicar sua verdade não é apenas por intermédio da leitura da sua palavra mas ele está sendo ensinado também por pastores piedosos e no nosso caso aqui por mães e pais que amam a Deus e amam seus filhos e amam a palavra de Deus agora no versículo 2 para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno tu e teus filhos e o filho de teus filhos todos os dias da tua vida agora qual é a razão para estudar a palavra de Deus e aplicar a palavra ele diz aqui que nós temos que temer o Senhor para que nós possamos reverenciá-lo você não pode reverenciar ou amar alguém que não conhece portanto quanto mais nós conseguimos conhecer a Deus mais nós vamos amar ele e mais nós vamos reverenciar a ele que nós vamos ter um grande respeito por ele vamos tratar ele como nós estivéssemos em uma categoria bem baixa e ele muito alto infinitamente mais alto do que nós e como nós aprendemos isso estudando a palavra de Deus mas também não apenas aprendemos a temer o Senhor mas o temor do Senhor também tem um grande benefício qual é esse benefício bem é descrito aqui no versículo 2 que eu te ordeno todos os teus filhos todos os dias da tua vida e que os seus dias sejam prolongados não ele não está dizendo que aqueles que obedecem a Deus todos os seus mandamentos viverão viverá mais do que outras pessoas no planeta mas ele está falando principalmente a respeito da terra prometida o que ele está falando é a respeito disso é para entrar em toda a bondade que Deus tem para o seu povo você e eu devemos aprender a vontade dele obedecer ela isso pode chegar um momento em que muitas bênçãos que poderiam ser nossas não serão nossas por causa da disciplina porque simplesmente recusamos conhecer a vontade de Deus e obedecer a vontade de Deus você se lembra quando eu estava falando com você sobre a mãe sobre como a maioria de vocês não vai dizer mãe eu não vou ouvi-la mas você pode ser muito negligente com as coisas que ela diz do mesmo jeito sim existem rebeldes por aí que vão dizer eu não eu não acredito em Deus eu não acredito na sua palavra eu não acredito em Deus eu simplesmente não me importo eu não vou ouvir a maioria de vocês vai cair na outra categoria sim eu acredito em Deus eu acredito nele ele é digno de reverência mas mesmo assim nós deixamos de ouvir e obedecer a revelação e deixamos a revelação da sua vontade por isso muitas vezes sim de fato nós perdemos uma vida que poderia ser muito mais abençoada do que aquela que nós temos lembre-se no livro de provérbios há consequências existem consequências agora eu quero que você olhe para o versículo 3 deixa eu me dizer isso pai eu sei que vocês estão muito ocupados pai eu conheço alguns de vocês especialmente nesses tempos difíceis tem que trabalhar muitas muitas horas e você está muito cansado mas deixe-me dizer isso tudo na sua família e tudo na vida dos filhos de vocês depende do seu entendimento de quem Deus é em qual Deus você acredita o que você está recebendo da salvação de Deus e também como você está andando de acordo com a vontade de Deus eu sei que muitos de vocês enxergam pais que a melhor vida para os seus filhos é isso e uma coisa nobre isso mas perceba que você possa dar muita atenção às coisas acadêmicas e você deve ou talvez você dá muita atenção aos esportes ao atletismo porque talvez alguns dos seus filhos são muito talentosos e não há nada de errado nisso mas quando você coloca todas essas coisas como prioridades você sabe que o que o seu filho deseja ela deseja ser rica e bem sucedida não há nada de errado nisso para ser bem sucedido ou rico mas quando você coloca essas prioridades acima de Deus e acima da eternidade você está sendo muito tolo com o seu filho muito tolo e você está andando em uma corda alta e sem rede e é muito muito perigoso então perceba sim sim incentive se você pode consegue notar pelo menos um grau adequado ali acadêmico na escola se eles adoram atletismo isso é maravilhoso ou música ou muitas outras coisas maravilhosas sobre a vida mas perceba a prioridade aqui pais me escutem quanto tempo vocês investem para ensinar aos seus filhos as escrituras veja o versículo 3 eu acredito que o versículo 3 seja muito importante ouve pois ó Israel e atenta em os cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel como te disse o Senhor Deus de teus pais agora isso não nos promete que não podemos aceitar prometer e dizer que Deus quer que tenhamos uma vida perfeita sem dor ou sofrimento ou sem falta ou sem necessidade ou qualquer outra coisa não está dizendo isso algo realmente está dizendo algo muito melhor olha isso aqui ó Israel é como se Deus através de Moisés está dizendo a Israel meu grande desejo por você é te dar uma vida boa é estar me conhecendo é que você tem uma vida em abundância e Jesus deixou isso claro não apenas na eternidade mas também há uma vida em abundância uma qualidade de vida que é extremamente alta mesmo quando às vezes você tem que passar por caminhos quentes difíceis de provação e como nós chegamos a isso chegamos a isso antes de mais nada pela fé em Jesus Cristo estudando a sua palavra crescendo em nosso conhecimento e procurando a caminhar entrar procurando agora versículo 4 ouve Israel chamar lembre-se aqui significa mais do que apenas ouvir significa obedecer ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de toda a tua força agora eu quero que você pense muito aqui isso é muito muito importante para vocês filhos e também para os pais ouçam o Senhor é nosso Deus o Senhor é aquele que você pode ter várias coisas são muito muito importantes na vida enfim você pode ter vários amores prazeres atividades objetivos e tudo eu não quero tirar nada disso mas se você é um cristão você confessou que acredita que existe um Deus o Deus das escrituras há um Deus um Senhor e ele tem prioridade acima de todas as coisas acima de tudo e isso não é apenas para pregadores ou missionários isso é para todo mundo é para empresários atletas para estudantes para cientistas e todos os tipos de pessoas viajantes é o reconhecimento esta é a verdade fundamental que Deus é e ele é o Senhor ele é o derradeiro a razão para tudo tudo veio dele tudo está voltando para ele eu estarei diante dele nada importa além disso e tudo tem que ser para ele se você come ou bebe ou faz qualquer outra coisa você faz para ele você faz isso por ele se você é um zelador um médico um policial ou um carpinteiro você faz isso por ele você vive por ele você ama os seus filhos porque você os ama é claro mas você os ama por ele você obedece os pais porque você procura honrá-los mas você também o faz por ele todas as coisas para ele e é isso que altera radicalmente nossa vida essa afirmação é que tudo o que nós fazemos é em última análise para ele mesmo quando nós fazemos por outras pessoas em segundo plano um dia você vai se casar espero que se case e se você é uma garota para ele ou se você é um cara você conheceu você vai se casar com ela porque mas você ama ela mas acima disso bem acima disso você está fazendo isso por Deus você está se comprometendo um com vocês estão se comprometendo com outra em última análise esse compromisso é com Deus para que mesmo que a pessoa com quem você se case fale você continue com a sua fidelidade a essa pessoa porque há algo ainda maior do que o seu compromisso com essa outra pessoa e é o seu compromisso com Deus você entende que assim que nós amamos nossos inimigos que nos maltratam você já teve inimigos que nos maltrataram é muito difícil amá-los abençoá-los orar por eles mas você pode pode ser difícil fazer por eles mas não é difícil fazer por Deus você entende então essa é a verdade fundamental e é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos há tantas pessoas e eu não estou brincando eles vão para o livro de provérbios e é tudo princípios 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 e eles estão perdendo o mesmo ponto e o ponto é a submissão de nossa vida a Deus a submissão de todos os aspectos da nossa vida a Deus e em seguida como nos submetemos olha o que ele diz você deve amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma com toda a tua força agora pais essa é a principal coisa a ser ensinada aos nossos filhos às nossas crianças você sabe pessoas que você talvez conheça que começam a andar em uma roda até os animais podem aprender com você como você sabe desenvolver algum tipo de comportamento em suas vidas isso vai tão além de que não estamos apenas tentando ensinar nossos filhos princípios para que eles sejam pouco legalistas e julguem a todos estamos mostrando a eles quem Deus é veja crianças isso é o que é importante e todos esses provérbios eu quero que você conheça Jesus eu quero que você conheça Deus e eu quero que você ande de uma maneira que tenha recebido a salvação pela fé que você ande de uma maneira agradável a Deus e benéfica benéfica para você extremamente benéfico não porque você vai ter todo o dinheiro do mundo você nunca vai ter problemas não, não, não uma alta qualidade de vida não pode ser comprada ou vendida não pode ser arruinada por dias ruins é isso que eu quero que você entenda veja, eu quero que você aprenda a encontrar sua alegria final que é amar a Deus e ser amado por Deus e quando ele diz para você amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração com toda a tua alma com toda a sua força ele não é ele não está ele não leve isso e tente desassociar como um cientista ele não está tentando dividir todas as diferentes partes do que o homem é mas o que ele está fazendo na língua hebraica é que ele está amontoando um termo sobre o outro você sabe sua força sua mente seu coração sua atividade sua despesa tudo tudo compõe o que você é como que você deveria amar ao Senhor e eu quero que você saiba que eu não estou eu quero estar chegar a esse ponto amar o Senhor teu Deus com todas as fibras de todos os músculos com todo o pensamento todo o pensamento da minha mente com cada batida do meu coração com cada palavra que sai da boca para expressar demonstrar amor a Deus é isso que é a respeito disso não governar governar manter sua melhor vida aqui agora porque você encontrou alguns algum sistema em que você pode fazer Deus fazer coisas por você não é disso que se trata não é agora eu quero falar por um momento apenas um momento a respeito vamos ver aqui com o tempo que temos eu quero falar com você a respeito de algo que é muito importante amar a Deus e temer a Deus agora já conversamos sobre o temor como uma profunda reverência e reverência a Deus e amor a Deus mas eu quero que você entenda que é como aqui o temor por Deus e a obediência a seus mandamentos está relacionada ao amor a Deus no antigo testamento e obediência aos seus mandamentos são muito muito relacionados você precisa ver que qualquer tipo de reverência que afirmamos ter algum tipo de amor a Deus não é você sabe provar isso batendo nosso coração e dizendo eu amo a Deus ou cantando uma música mas é andando de acordo com os seus mandamentos é fazendo a sua vontade eu quero que você entenda que isso não é apenas uma ideia do antigo testamento é também uma ideia no novo testamento não vamos ter tempo mas você pode procurar isso eu vou dar a você alguns pequenos exemplos para você ler mais tarde Deuteronômio 11 1 amarás pois o Senhor teu Deus de todos os dias guardarás os seus preceitos os seus estatutos os seus juízos e os seus mandamentos e esses amores essa obediência estão relacionados e sempre é dessa maneira que eu posso ver que o meu amor ainda não chegou onde deve chegar quando eu não me submeto aos mandamentos de Deus como eu deveria me submeter isso me dá você sabe quando eu faço algo que é contra os mandamentos de Deus ou eu não cumpro os mandamentos de Deus eu posso sempre olhar para trás e dizer que em última análise saber que é falta de amor a Deus assim como no tratamento aos nossos pais o tratamento dos nossos irmãos irmãs nossas esposas maridos finalmente uma falta de amor e respeito agora Deuteronômio 30 16 se guardares o mandamento do que hoje te ordeno que ames o Senhor veja o que diz amar o Senhor seu Deus andar nos seus caminhos guardar os seus mandamentos seus estatutos seus juízos seus juízos de novo está relacionado a Josué 22 5 tem de cuidado porém de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés servo do Senhor vos ordenou que ameis o Senhor vosso Deus andeis em todos os seus caminhos guardeis os seus mandamentos guardar os mandamentos se apegar a eles não é apenas uma canção louvor não é apenas uma oração nós nos seguramos nele nós andamos no caminho dele nós guardamos os mandamentos você entende é difícil você segurar na mão de alguém que está andando para um lado e você está para o outro você não pode segurar firme para segurar firme na mão de alguém significa que você tem que andar com esse alguém andar nos caminhos que esse alguém anda e para nós isso está de acordo com os mandamentos de Deus agora você diz bem brother Paul você leu sabe isso é velho testamento bem é o antigo testamento mas o antigo testamento está na bíblia mas vamos olhar o novo testamento o que Jesus diz em João 14 e 15 se você me ama você vai guardar os meus mandamentos João 14 e 21 quem tem os meus mandamentos e os guarda esse é quem me ama você entende 1 João capítulo 5 versículo 3 esse é o amor de Deus que guardamos seus mandamentos e seus mandamentos não são penosos você sabe que eles seriam terrivelmente penosos se tivéssemos que mantê-los a fim de nos salvar a nós mesmos porque nenhum de nós seria capaz de fazer isso os mandamentos apenas nos levariam a condenação mas nós fomos salvos pela graça por acreditar no que Deus fez por nós em seu filho e como nós reagimos bem respondemos procurando caminhar em obediência conhecendo sua palavra e crescendo em conformidade com a vontade dele ok bem vamos aprender isso na próxima lição e procurar finalizar mas na próxima lição o que nós vamos lidar aqui é se os pais estão ensinando os seus filhos ok ok bem Deus os abençoe e tenha um ótimo dia